Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes do Plenário Tidadentes e aos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene de entrega de cartão de prata ao programa Nossa História, atendendo a propositura do nobre vereador Josias Nascimento de Jesus, o Josias da Juco, e ao disposto no Decreto Legislativo nº 2, barra 2019, e no edital de convocação nº 19, barra 2019, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos desta cerimônia a nobre vereadora da Câmara Municipal de Osasco, senhora Ana Paula Rossi. Convidamos para secretariar os trabalhos o nobre vereador e autor da propositura, vereador Josias da Juco. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Sebastião Bognar, diretor do Departamento de Relações Internacionais e responsável pela implantação do programa Nossa História, vereador da 5ª, 11ª, 12ª e 13ª legislaturas, e deputado estadual, 1987-1991. Senhor Jorge Poio, secretário de Governo Adjunto, representando o prefeito Rogério Lins. e o senhor José Geraldo Seter, presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Anunciamos a presença dos senhores vereadores. Batista Comunidade, Cláudio da Alocadora, Jair Assaf, terceiro secretário, Rogério Santos, e Ludivaldo Santos Oliveira, vereador da 7ª legislatura. Por favor, solicitamos que, a partir desse momento, deixemos os aplausos para o final das apresentações. Anunciamos a presença das seguintes autoridades e personalidades. Senhora Regilaine Souza de Jesus, esposa do vereador Josias da Juco. Senhora Rosana Bognar, filha do senhor Sebastião Bognar. Capitão Cursage, representando o comandante do 2º Batalhão de Polícia do Exército, Coronel José Paulo. Senhor Francisco Rossi, prefeito de 1973 a 1977, 1989 a 1992. Deputado Federal, 1979 a 1983. 2007 a 2011. E deputado Federal Constituinte, 1987 a 1989. Senhor Cláudio Monteiro Júnior, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Paulinho Samba de Rua, secretário adjunto de Cultura. Deise Ventura, diretora da Proteção Básica da Secretaria de Assistência Social. Senhor Fábio Nascimento, coordenador da Regional 1. Senhor Netinho de Paula, ex-vereador de São Paulo, cantor e apresentador. Senhor Francisco Chagas Lima, chefe da Junta Militar do Exército Brasileiro. Senhor Luiz Francisco Teixeira, coordenador da Fundação Bradesco. Antônio Caldeira, presidente da Casa do Violeiro do Brasil. Doutor Amir Gomes dos Santos, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Senhor Sérgio Manojo, presidente do Rótari 1996 e 1997, e 2004 e 2005. Presidente da ACM 2009 e 2012, e 2013 e 2015. Comandante Érica Valsoler, supervisora de estágio da JUCO, representando a presidente professora Daniela Iuri. Senhor Rodolfo Silva, representando o primeiro secretário, Daniel Matias. Senhora Tereza Santos, representando o vereador professor Mário Luiz Guidi. Senhor Caio Pelegate, neto de Lourenço Pelegate. Marcelo Escópio, sósia de Charlie Chaplin e Edson Carvalho. Senhor Rubem Pignatari, produtor cultural, apresentador do programa Nossa História. Senhora Vera Godói, professora. Senhor Luizinho do Boxe, cidadão osasquense. Senhor Luiz Tamborilando, poeta da emancipação. E agradecemos também a presença de toda a imprensa. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos a senhora presidente, neste ato, vereadora Ana Paula Rossi. Obrigada. Senhoras e senhores, boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. O Hino do município de Osasco. Ouvindo a noite, piranda as margens clássicas de um povo herói cobrado retumbante e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse escante. Se o penhôo dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatra, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido Que amor e esperança a terra desce Se em teu famoso céu risonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, pátrio do colosso E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mudas, tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, é espanto gentil Pátria amada, Brasil Deitada eternamente em peço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus desolhos lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Com pátria amada, rola, traga, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Bendica o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas, servis da justiça, clava forte Terá seu filho, teu, não foge a luta Nem tem ninguém que adora Pobre a morte, terra adorada Entre outras mudas, tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, é espanto gentil Pátria amada, Brasil Irmãos, dadas, unidos, mil sonhos Restaremos no sul do querer Com o ontem, vitória nos tempos Faz o hoje feliz florescer É Rosasco cantando a história As glórias de um povo em ação O movimento dos autonomistas E fomos que a vista dá no coração O movimento dos autonomistas E fomos que a vista dá no coração Rosasco, Rosasco brilha Na América do Sul Foi em Rosasco que o homem sonhou E conquistou o céu azul Rosasco, Rosasco trilha Os corações do porvir Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Rosasco Rosasco, Rosasco, Rosasco Rosasco brilha Da América no Sul Foi em Osasco que o homem sonhou E conquistou o céu azul Osasco, Osasco brilha Os corações do porvir Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Registro e agradeço a presença Da dona Célia Alves de Oliveira Das Mães Especiais Obrigada pela presença Solicito ao senhor secretário Que proceda a leitura do edital de convocação Número 19 barra 19 Do decreto legislativo Número 02 barra 2019 E das correspondências recebidas Boa noite Edital de convocação Número 19 barra 19 Ribamar Antônio da Silva Presidente da Câmara de Vereadores Do município de Osasco Do estado de São Paulo Usando das suas atribuições Que lhes são conferidas por lei Resolve convocar os senhores vereadores Para comparecerem na sessão solene De entrega de cartão de prata Ao programa Nossa História Que será realizado no dia 22 de agosto De 2019 Quinta-feira Às 19 horas No plenário Tiradentes Situado na Avenida dos Autonomistas Número 2607 Centro Osasco Conforme o decreto legislativo Número 02 barra 2019 De autoria do vereador Josias da Juco Publique-se e sentifique-se Câmara Municipal de Osasco 5 de agosto de 2019 Assina Ribamar Antônio da Silva Presidente Câmara Municipal de Osasco Do estado de São Paulo Decreto legislativo Número 02 barra 19 Ribamar Antônio da Silva Presidente da Câmara de Vereadores Do município de Osasco Do estado de São Paulo Usando as suas atribuições Que lhe são conferidas por lei No termo do artigo 17 Do inciso VI Da resolução Número 12 De 12 de dezembro de 1994 E de acordo com o que foi deliberado Em 14 de março de 2019 Na conformidade do projeto de decreto legislativo Número 69 barra 18 Processo Número 2714 de 2018 De autoria do nobre vereador Josia Nascimento Jesus Josias da Juco Decreto promulga o seguinte Decreto legislativo Dispõe sobre concessão de cartão de prata Ao programa Nossa História Artigo 1º Fica concedido o cartão de prata Ao programa Nossa História Parágrafo único Da honraria que se trata o artigo Constarão os seguintes dizeres Homenagem da Câmara Municipal de Osasco Ao programa Nossa História Nossa História Artigo 2 A honraria que se trata o artigo 1º Será entregue em sessão solene Especialmente convocada para esse fim Artigo 3º As despesas decorrentes Com a execução do presente decreto legislativo Correrá por conta de dotação própria Constante no orçamento vigente Artigo 4º Esse decreto legislativo Entra em vigor na data de sua publicação Sala das Sessões Tiradentes 14 de março de 2019 Assina o vereador Ribamar Antônio da Silva Presidente Sra. Presidente Correspondências recebidas Câmara Municipal do Estado de São Paulo Osasco 22 de agosto de 2019 Ao vereador Josias da Juco Em virtude de compromisso anteriormente assumido Infelizmente não poderei estar presente Em vossa solenidade Parabenizo o autor proponente O novo vereador Josias da Juco Bem como o programa Nossa História Pela sessão solene de entrega do cartão de prato Realizasse nessa data Sucesso ao evento Deixo meu abraço a todos Os envolvidos nessa solenidade Assina Paulo César Dia dos Reis Pelé da Cândida Vereador Osasco Osasco 22 de agosto de 2019 Sr. Presidente Tenha a honra de vir a vossa senhoria E agradecer o envio do convite Para participar da solenidade De entrega de cartão de prata Ao Sr. Sebastião Bognar Pessoa que conheço Desde o começo de sua juventude Como líder estudantil Vereador Deputado estadual Secretário municipal E demais cargos já ocupados Na administração pública Quero deixar aqui o meu abraço E minha homenagem Prestada a esse evento Pelo programa Nossa História O qual tive a honra de participar Dessa solenidade Assina Daniel Barbosa de Andrade Vice-presidente da Juventude Cívica de Osasco Osasco 22 de agosto de 2019 Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Vereador Ribamar da Silva Prezado presidente Conforme o convite recebido Em meu gabinete Convidando-os para participar Da sessão solene De entrega o cartão de prata O programa Nossa História Conforme o decreto legislativo 02-2019 Que se realizasse No dia 22 de agosto De 2019 Às 19 horas Por solicitação Do vereador Josias No plenário Tiradentes Informa que por motivos De compromissos Agendado anteriormente Infelizmente Não poderei comparecer Aproveito a oportunidade Para deixar o meu sincero Cumprimentos e abraços A todos Assina Alexandre de Sá Vereador e vice-presidente Osasco 22 de agosto de 2019 Assunto Justificativa de ausência Senhor presidente É com grande satisfação Que recebo o convite Para participar Da sessão solene De entrega de cartão de prata Ao programa Nossa História Proposto pelo vereador Josia Nascimento Jesus Josias da Juco Infelizmente Não poderei participar Desse ato Em virtude de compromissos Anteriormente assumidos Aproveito O desejo para parabenizar o vereador O vereador Josias da Juco E demais participantes Pela iniciativa Desse evento Estou em viagem Mas queria parabenizar o programa Nossa História Que resgatou Que resgatou não só a memória Dos que fizeram para o Osasco Mas também Pelaqueles que contribuíram De uma forma direta Hoje quero que o Osasco Esteja sempre presente Em nossos corações O síndico prefeito Releito da Itália Seu Adriano Regista também Que ficou muito honrado Com a recepção Que teve a comitiva Quando visitou Osasco No Brasil Em 2017 Reconhecendo a força Como a cidade de Osasco É valorosa Assina Agnes Antoniagou Sobrinha neta de Antoniagou Obrigada vereador Josias Quero registrar e agradecer também A presença do nobre vereador De Paula Agora eu convido a todos Para assistirmos a um vídeo Obrigada 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 Amém. Muito bonito o vídeo. E ali só uma pequena parte do que já aconteceu nesse evento. Eu gostei quando vi ali o Bittencourt, que eu lembro quando eu ainda era secretária de Educação, quando o Bognar nos procurou para falar um pouquinho desse programa, para falar da ideia do programa. E nós iniciamos com a Escola Bittencourt, com o Marechal Bittencourt, e foi muito gostoso. E abraçamos o Bognar nessa questão, porque, como é importante manter a nossa história viva, a história da nossa cidade. Então, muito legal. Parabéns pelo vídeo. E, lógico, pelo programa. Convido o senhor Luiz Tamborilando, poeta da emancipação, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Obrigado. Cumprimento a presidente desta sessão, Ana Paula Rossi. As duas pessoas diretamente ligadas a essa homenagem. Josias e o Bognar. Na qualidade de diretor cultural da Ordem dos Emancipadores, cumprimento o nosso presidente, o Seter. Lá na Ordem, a gente tem um panteão imaginário onde se destacam três grandes heróis. Antônio Raposo Tavares, Antônia Gui, e Dmitri Sensor de Lavoie. A cada um deles já dediquei um poema. Outro dia, abordado pelo Rubem Pinhatari, ele me pediu para que fizesse um poema à bandeira para o programa Nossa História. Então, eu fiz. E ficou assim. De quem é essa bandeira? De cores tão luminosas que se estendem majestosas sobre a pátria brasileira. Essa pintura altaneira com seu verde primavera, um verde que, nessa terra, numa imagem bem da hora, representa fauna e flora nas riquezas que ela encerra. O que dizer do pendão cujo amarelo ouro faz lembrar tantos tesouros minerais do nosso chão? Que melhor comparação quando o sol, com majestade, lança lá da imensidade as suas lanças amarelas como alguém que ao longe zela pelo sol da liberdade. Quanto amor não sobrevém ao vulto que se reveste do mais puro azul celeste que sobre nós advém. Azul do céu que também lembra o fio da espiral na marcha espiritual, custosa, mas progressiva, que, apesar da roda viva, levaremos à final. Quem de nós não se admira da cor branca na textura da mais bonita gravura, branca cor que nos inspira a fazer soar a lira do nosso canto de paz? Canção que, de mais a mais, defende em primeiro plano paz a todo ser humano nos mais diversos locais. Ademais, o traço expresso no coração da bandeira traz por si a regra inteira para se alcançar sucesso, que da ordem vem progresso, do progresso vem conquistas, que, do bom ponto de vista, clamam por fraternidade, na devida propriedade da visão positivista. Como não salvaguardar no peito cheio de amores o telão das quatro cores com seu sistema estrelar? Cada estrela para mostrar um Estado brasileiro. Cada Estado, um verdadeiro guardião da identidade, sinal da brasilidade que nos une por inteiro. bandeira dos nossos laços. Retrato de todos nós. Nossos pais, nossos avós, gente que, de passo a passo, construiu com os próprios braços um país que, por sinal, tem no seu potencial uma juventude sã. Juventude do amanhã na grandeza nacional. Obrigado. Muito lindo. Parabéns. Linda homenagem. Convido o senhor José Geraldo Seter, presidente da Ordem dos Emancipadores, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Para ser breve e objetivo, eu trago o meu improviso escrito. Boa noite a todos, senhoras, senhores. Inicialmente, gostaríamos de cumprimentar os membros da mesa, a presidente Ana Paula Rossi, o secretário Josias, propositor da comenda, vereador da JUC. O homenageado seria o programa Nossa História de idealização do nosso apresado amigo Sebastião Bugnar. E o representante do prefeito, o secretário Jorge. O secretário Sebastião Bugnar, criador do programa e seu principal organizador e apresentador, também cumprimentamos o ator Rubens Pinhatari, apresentador oficial do programa, pelo seu desempenho nas apresentações semanais. emancipadoras, emancipadores, demais pessoas presentes, imprensa. Para falar do programa, estamos bem à vontade, pois o conhecemos desde o início, quando o secretário Bugnar nos falou sobre o seu projeto. Participamos de várias apresentações ao longo dessas 102 apresentações. Portanto, a hora dos emancipadores de Osasco, orgulhosamente, neste momento, tenho a honra imensa e alegria de apresentar uma palavra de justo reconhecimento ao trabalho dedicado com profissionalismo, amor e a história da nossa cidade de Osasco, pela outorga desta comenda, vereador Josias. Apresenta uma demonstração de civismo e fervor com que cada participante pratica durante as apresentações. Nota-se a atenção do público que se posta de fronte às bandeiras cantando os hinos, coisas esquecidas ultimamente. Esta é mais uma constatação de aprovação popular. permite oportunidade a muitos participantes proceder o hasteamento de uma bandeira, cada qual, na sua vez, com notório entusiasmo e comoção, pois raramente se imaginava acontecer. Como jovem, nascido na cidade, mesmo participante do movimento emancipacionista enquanto estudante, jamais imaginei um dia ocupar o honroso cargo de presidente da Ordem, bem como de ter a oportunidade de presenciar, de fato, boa parte das apresentações. Só não o faço mais, dado compromissos que coincidem com o dia e o horário. Dessa forma, cumprimentamos efusivamente o vereador Josias pela propositura, os demais vereadores dessa augusta Câmara Municipal da minha terra, Natal, pela aprovação da homenagem merecidíssima ao programa Nossa História. Parabéns, secretário Sebastião Bognar, parabéns, vereadores, pela outorga do cartão. Muito obrigado. Obrigado. Convido o nobre vereador de Paula a fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todos. Que bom ver essa casa cheia desse jeito. Cumprimentar aqui de uma forma muito especial o vereador Ana Paula. O vereador Ana Paula Sebastião Bognar. O senhor foi para outra missão e deixou ela aqui. Está me ajudando demais. Eu faço parte da comissão de educação que é presidida por o vereador Rogério Santos. Tem a Ana Paula, tem o Tony Olo e tem o Mário Luiz Guidi. Então, essa é uma comissão muito maravilhosa que eu quero lhe agradecer aqui por tudo que você tem nos ensinado, com muita sabedoria, com muito bom entendimento. Cumprimentar o Poio, nesse momento, representando aqui o prefeito da nossa cidade, o Jorge Poio, representando o prefeito Rogério Lins, o G7, o presidente da Ordem dos Emancipadores. Cumprimentar esse irmão meu que eu tive a oportunidade de ficar aqui quatro anos, tinha do lado dele, e cada segundo eu aprendi. Sebastião Bognar. É um menino maravilhoso que, durante os quatro anos, me ensinou a cada segundo tudo. Eu sentava ali do lado dele e ficava a sessão do começo até o fim aprendendo, e cada dia que você conversa com o Bognar, ele ensina. E esse programa, Nossa História, que o Bognar já passou de cem edições lá no Calçadão. Já passou de cem. O que eu tenho observado por onde tenho passado, o Bognar, que está elevando a autoestima das pessoas, tem pessoas que têm a oportunidade de participar. Tem um rapaz que trabalha aqui no nosso cabinete, Edmael, que eu acho que dá cem, pelo menos noventa, ele já participou. E ele volta de lá encantado com a alegria, com o amor que as pessoas transmitem. Então, Bognar, eu quero passar a boa informação aqui, que nós entramos com um projeto de lei nessa casa para transformar isso em lei, porque amanhã pode que eu não esteja mais aqui, Bognar não esteja mais, que o prefeito mude, mas que isso vai continuar. Agora, eu quero cumprimentar, nesse momento, de uma forma especial o vereador Josias, que tem sido também, Bognar, um grande professor aqui na nossa casa. E com esse reconhecimento que vossa excelência faz ao programa Nossa História, demonstra o seu amor por Osasco, a sua responsabilidade, tem nos ensinado a cada dia um grande defensor das instituições. O vereador Josias defende a Guarda Municipal, defende os agentes, defende o Exército, defende a Polícia Militar, todas as instituições. Então, o senhor é um grande exemplo nessa casa, e eu me sinto muito honrado em ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa casa, que é completa de grandes professores, nosso grande irmão Jair Assaf tem nos ajudado. Então, o meu muito obrigado a todos vocês por permitir que eu participe desse momento tão especial. Parabéns, Josias, parabéns, Sebastião Bognar, e que Deus ilumine cada um de vocês. Muito obrigado. Agora eu convido o nobre vereador, autor da propositura, Josias da Juco a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite. Vamos lá de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que noite feliz, que noite alegre para todos nós, que noite abençoada. Eu estou muito feliz, Boa Guinar, feliz cada dia a mais de estar na Câmara Municipal. E, como a gente sempre comenta, nós estamos de passagem aqui. Nós estamos, vereador, hoje. Mas eu quero, essa passagem na minha vida aqui na Câmara Municipal, eu quero homenagear pessoas, entidades, programas, que eu possa voltar um dia aqui e falar essa homenagem é de minha autoria. Eu estou muito emocionado. Primeiro, para ler aquela carta da Itália. Eu fiquei até com medo de estar de outra maneira lá e eu ter que ler. Mas me ajudaram aí. depois eu fiquei muito nervoso de ler a carta assinada pelo professor Daniel, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que tenho como um pai, que me chama de filho. E, quando a gente vai ler uma carta dele, Netinho, a mão treme, porque eu vivi 20 anos da minha vida ao lado do professor Daniel. Então, eu estou muito feliz, sei que ele está assistindo agora. Então, quero mandar um grande abraço para ele por todo o ensinamento, por todo o amor na vida, Cláudio Monteiro, secretário, que a gente tem que ter isso, tem que ter gratidão pelas pessoas que um dia estendeu a mão e cuidam da gente com muito carinho. Também estou muito nervoso, Bognar, porque está aqui a professora, minha primeira professora, vou falar assim, que ela continua bonita, elegante, então, ninguém vai falar que ela está velha, porque ela está linda, que é a Vera Godói. Por favor, Vera. Vera, eu sei que a homenagem hoje é para o programa, mas eu queria que você ficasse em pé um minuto. São essas pessoas que marcam a nossa vida, então, muito obrigado, professora. tem duas pessoas especiais aqui, minha esposa também, então, ela não vai ficar com ciúmes, eu já conversei com ela antes de entrar aqui, mas obrigado, professora, que Deus abençoe, acompanhado do seu esposo, é uma pessoa que trabalhou muito pela cidade de Osasco, foi secretária de educação e foi uma das secretárias que deixou uma marca na cidade de Osasco. Parabéns. Está bom, professora? Eu quero pegar um pedacinho aqui da carta que o professor Daniel mandou para a Câmara e ele fala assim, eu quero dar os parabéns a um jovem que foi líder estudantil, vereador, deputado estadual, secretário municipal e demais cargos que já assumiu na administração pública. E esse é o nosso amigo Bognar, a qual eu quero dar uma salva de palmas. O Bognar é um presente para a cidade de Osasco, o De Paula aqui pegou um pedacinho da minha fala, mas o Bognar, quantas vezes eu senti medo de apresentar um projeto ou fiquei preocupado ou fiquei emocionado e eu lembro que o primeiro projeto que eu apresentei aqui na Câmara, eu vim aqui e falei, olha, eu queria fazer um negócio assim, a Câmara vai à escola, a escola vai à Câmara, as crianças vêm aqui e a gente vai nas escolas. Aí o Bognar, quando eu terminei de falar, ele falou, filho, vem cá, senta do meu lado. Você vai fazer um projeto de lei e vai ser lei isso, você trazer as crianças aqui na Câmara e nós, vereadores, visitar as escolas. E ele falou, e eu vou te ajudar, pode preparar. E aí eu fui lá, almocei para ele, até ele fez umas correções, não, tem que ser assim, desse jeitinho. Aí ele levantou, levantou, me deu aquele abraço gostoso. Quem já recebeu aquele abraço gostoso do Bognar sabe do que eu estou falando. Olha lá, todo mundo levantando a mão. Sabe do que eu estou falando. E ele deu aquele abraço, Rosana, filha do Bognar, que está aqui hoje representando a família também, e falou, vai em frente, filho. Isso marca a nossa vida, Cláudio, vereadores, Rogério, que está aqui, vereador de Paula. Isso nos motiva. E aí eu comecei a falar com o Bognar. Aí um dia ele chegou aqui e falou, eu vou te dar um filme para você assistir na sua casa. Aí ele me deu um filme, eu levei para casa, no outro dia eu saí, virado e girar. Porque eu falei, agora o Bognar me deixou motivado. E aí eu falei, agora eu vou apresentar um monte de projeto. E aí fui apresentando e o Bognar assinando junto comigo. E aí a gente teve a oportunidade de apresentar leis importantes aqui na Câmara Municipal e eu quero agradecer, Bognar. Eu lembro que um dia a gente tinha que votar um projeto importante para a cidade de Osasco, mas que algumas pessoas não entendiam que nós queríamos o melhor para a cidade, porque muitas vezes distorce aí fora o que nós estamos votando. E eu lembro que eu saí nesse corredor com lágrimas nos olhos e o Bognar falou assim, fique firme, você está votando certo, correto, fique com sua consciência tranquila. E eu agradeço ao Bognar aquele dia que eu fui para a minha casa de consciência tranquila e depois a gente viu o resultado que era importante para a cidade de Osasco, que hoje é lá em Quitaúna, que é o Miguel Costa, que eram aquelas cocheiras que nós íamos tirar as famílias de lá, mas agora nós vamos entregar, não lembro bem aqui quantas moradias, mas pessoas já estão 960. E no dia que nós fomos votar para tirar as pessoas de lá, para construir, eu lembro que veio uma turma aqui querer bater nos vereadores, mas eu tenho certeza que aqueles que estão morando agora vão entender que lá atrás nós tivemos que votar daquela maneira para mudar o zoneamento, para tirar aquelas cocheiras de lá, para que hoje as pessoas ganhassem uma moradia digna. E eu estou muito feliz que eu já vi os vídeos, os caminhões chegando lá com as mudanças. Quero agradecer à viradora Ana Paula. Ana Paula é brava, pessoal. Ana Paula é brava. Ana Paula é brava. Mas brava daquela que gosta das coisas certas e eu sou feliz porque a primeira vez que eu cheguei na Câmara Municipal, o virador Bognar, se eu lembra bem, foi acompanhado da viradora Ana Paula. Eu tive a oportunidade de ser candidato a convite do professor Daniel e do ex-prefeito, sempre prefeito, Francisco Rossi, ao qual eu fui eleito. E eu lembro que o Rossi falou uma coisa para mim assim, hoje você ganhou com poucos votos, mas você vai dar trabalho para as pessoas. e aí logo depois eu ganhei com 1.800 votos na chapa com a Ana Paula. A Ana Paula me deu essa oportunidade e depois eu fui para quase 6.000 votos. Então saí de 1.800 para 6.000 votos foi porque eu fiz um trabalho e eu agradeço também a Ana Paula que me ajudou aqui na Câmara e o Rossi que sempre conversava com a gente, vinha visitar a Ana Paula e nos ensinava bastante. Então obrigado, Ana Paula. O Poi, vamos, uma salva de palmas antes que a torcida comece. Poi, obrigado por tudo. Poi é daquele que ajuda todo mundo, não está nem aí, não quer saber de que partido que é. Ele é do partido da cidade de Osasco. É o partido que quer ver a cidade bonita e que vai em frente. Poi, muito obrigado pela sua participação aqui na Câmara Municipal. Está lá ao lado do prefeito, está ajudando. A sua mãe aqui está lá emocionada, feliz, e não bateu nem palma ainda. Imagina quando ela começar a bater palma. Mas, Poi, obrigado, viu, por tudo. Vai em frente, Poi. A gente costuma falar, eu queria comentar com você, que amigos são aqueles que andam juntos mesmo. E você é daquele que está junto na alegria, na tristeza, mas também pedindo a Deus que as bênçãos venham sobre a nossa vida. Muito obrigado, Poi, por ser seu amigo, está bom? Obrigado mesmo. O Sete, o Sete é gente boa demais, não é? Ele tem esse cabelinho branco, mas aí tem adolescência, aí é forte, aguenta mesmo. E eu, quando fui eleito, meu sonho era pegar na mão do Sete. E aí chega lá, o pessoal falou, você é vereador. Eu falei, não, eu não sou vereador ainda, eu vou assumir em janeiro. Mas você já foi diplomado, mas como que faz para pegar na mão dele? Aí me levaram para eu dar um abraço nele. E eu dei aquele abraço, falei, Sete, me ajuda, o senhor foi emancipador aqui, torce por mim para que eu faça um excelente trabalho. Então, obrigado também, Sete, por tudo, pela sua passagem. Esqueci de falar do vereador Jair, que está ali, o vereador Jair, professor, decano dessa casa, o homem... O vereador Jair está há quantos anos aqui na Câmara, o vereador Jair? 29 anos. Então, vocês tiram aí, Rubens, essa história é um homem de muito valor. Eu já vi o Jair aqui com lágrimas nos olhos de felicidade e de projetos que a gente apresenta aqui. então, eu sou daquele que eu aprendi, Bognar, honrar as pessoas e o Jair também é essa pessoa especial. Tem aqui vários amigos, não vai dar para falar de todo mundo, mas o Francisco da Junta Militar, todo mundo passa lá na Junta. Tem uma pessoa aqui especial também que eu quero falar, que é... deixa eu achar aqui... prefeito Francisco Rossi, eu já falei, minha admiração, a Rosana, já falei, mas tem uma pessoa aqui que eu estou... Paulinho Samba de Rua, a Deise Ventura, Fábio Nascimento, viu, Fábio? Parabéns. Tem um netinho aqui, netinho? Você está em todos. Acho que você vai mudar aqui para o Osasco, viu, netinho? Netinho, uma graça de pessoa, um amigo, veio aqui prestigiar esse evento tão importante, netinho, leve nosso abraço, foi virador em São Paulo e está com sua família, sua filha está aí também participando. Netinho, obrigado pelo seu carinho pela cidade de Osasco, tem feito eventos aqui gratuitos para a nossa cidade, sem cobrar nada, para prestigiar a nossa cidade. Mas eu achei aqui. Luiz Francisco Teixeira, coordenador da Fundação Bradesco. Muito obrigado, viu, Luiz? Luiz, tem muita gente aqui, mas eu confesso que a primeira vez que eu te encontrei, eu olhei e falei, poxa, aí está um homem bacana, está uma pessoa do bem, está um cara que quer o melhor pela nossa cidade. E eu lembro que a gente se encontrou no Compode. E aquele dia eu também fiquei muito feliz de ter você como uma pessoa naquele lugar que tornei amigo. Tanto que, quando você chegou, eu te recebi com sua esposa ali. Obrigado por todo o trabalho aqui da Fundação Bradesco na nossa cidade. E, principalmente, com o exinho lá, com os meninos que passam pelo serviço militar lá na Fundação Bradesco. Ah, se todas as escolas pudessem ter oportunidade de ter o exército dentro das salas de aula, ensinando patriotismo, civismo. Eu vim da Juco, da Juco, onde era sim senhor, não senhor. Eu vim da Juco, onde eu aprendi, Érica, a hastear a bandeira. Eu falo que a Juco foi dominada pelas mulheres, o Ross. O professor Daniel foi para a reserva, assumiu a Daniela. Eu vim para a Câmara, assumiu a Érica. As mulheres ainda vão dominar tudo. Vai chegar uma parte aqui ainda. Vai chegar um momento aqui na Câmara ainda que vai ter mais mulheres do que homens. Viu? Viu? Minha esposa não está escutando isso, não. Mas, muito obrigado. Boa noite a todos. Sejam participantes desse evento. O programa Nossa História resgata. Eu vi, Bognar, pessoas que foram resgatar a história da família para fazer o brasão para hastear a bandeira. Eu tenho um sonho. Eu falei com minha família. Eu sou de uma família pequena, desse tamanho. Eu só tenho 15 irmãos e só tenho 112 sobrinhos. Gostou? Desse tamanhinho. E aí, Neto, o programa Nossa História, olha a importância do programa Nossa História, Cláudio. Nós fomos... Por isso que eu fui para quase 6 mil votos. Ah, mas a gente tem que ganhar primeiro a família. Quem não ganha a família, como que vai ganhar o resto? Então, eu fui ganhar a família. Agora, preciso ganhar o resto. O Cláudio, secretário de Habitação aqui. Cláudio, com esse programa Nossa História, para encerrar, quero dar um depoimento que minha família foi estudar a história da minha família. Nós achamos um brasão da nossa família. Nós somos da família Nascimento de Jesus. Tinha, sim, uma senzala que levava o nome de Jesus, que era Nascimento. As pessoas se levavam para lá, perdiam o seu nome e ficavam, olha, da família Nascimento. E minha sobrinha foi estudar tudo isso. Conseguiu encontrar pessoas, conseguiu encontrar já um brasão da nossa família. E, logo, logo, nós vamos fazer uma bandeira e aí nós vamos fazer um hasteamento lá, viu, Deise? Não sei se vai dar toda a família no calçadão, mas a gente vai fazer o hasteamento da bandeira representando a minha família. Eu quero terminar minhas palavras agradecendo a imprensa da cidade de Osasco, e aqui eu vejo bastante pessoas, porque nós temos, sim, os três poderes. Nós temos o Legislativo, temos o Executivo, temos o Judiciário, mas nós temos uma imprensa que é importante também na cidade e que eu sou grato por toda a oportunidade que tem dado. Parabéns ao programa Nossa História e eu não posso terminar agradecendo a minha assessoria que me ajuda muito e, para me aguentar, é muito difícil, mas estamos juntos. Está bom? Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigada. Agora eu convido o senhor Jorge Poio, secretário adjunto de governo, representando o senhor prefeito Rogério Lins, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paulinho, depois você cumpre lá, 50 reais para cada um que veio à plateia, Gostaria de cumprimentar a mesa, o senhor Seter, a vereadora Ana Paula Rossi, o autor dessa homenagem, o Josias Ajucco, e o nosso mestre, nosso grande professor, o senhor Bognar. O ruim de falar, depois de diversas pessoas que todo mundo falou, o abraço dele, todo mundo falou, mas que abraço, que quando a gente chega na prefeitura, enquanto o senhor Bognar, o nosso dia se transforma. Mas gostaria também de cumprimentar aqui o Cláudio, o Moreira, o Paulinho, quem mais está aí, o pessoal da nossa administração. Bom, em nome do... Quem? Moreira está ali. Moreira. Moreira estava no... Andrezinho, Moreno, obrigado aí, viu? O Netinho, o Netinho tinha compromisso, eu falei, Neto, vamos ali comigo? Ele falou, vamos, mas depois a gente tem que, depois eu tenho que pagar a janta, viu? Vai sair caro isso aqui. Seu Francisco Rossi, o vereador, seu Jair Assaf, De Paula, Rogério, Josias, parabéns, foi um golaço, viu? Foi um golaço, emociona de ver o vídeo, a gente que participou. Através do programa, consegui homenagear minha mãe, que foi no dia dos pais, e minha mãe que criou os filhos sem pai, né? Então foi um momento único para a gente. Em nome do prefeito Rogério Lins, trago um grande abraço, infelizmente ele não conseguiu estar aqui, ele tinha um compromisso já agendado, mas mandou dar um abraço e parabenizar o seu Bognar, o Serginho Diniz também, nosso secretário de governo. Mas eu queria falar um pouquinho do seu Bognar. Seu Bognar, quem convive com ele, aprende a cada dia. Um minuto ao lado desse homem é anos de aprendizado. um coração gigante, um homem que, mede esforços para deixar a gente, como eu, o Paulinho, que ficou mais tempo ao lado dele, de aprender. Passa para a gente, dá toque, fala, meu, não é assim, vem aqui, vem lá. Obrigado por tudo, viu? É gratidão que eu tenho para o senhor, o senhor sabe disso, o carinho que eu tenho para o senhor. O senhor virou o meu mestre. Falar do programa também, uma coisa que resgata a nossa história, resgata o amor pela cidade, a cidadania. Você vê do vídeo, os vídeos que passaram, tantas pessoas que já passaram por esse programa. Quem passou sabe da emoção de estar ali, de estar achando a bandeira. Então, é um momento único que, através do Sr. Bognar, está proporcionando para a nossa cidade. Então, Sr. Bognar, eu não vou estender, porque tem muita gente para falar, mas, em nome do prefeito Rogério Lins, eu falei, ô, prefeito, o Sr. Bognar quer que eu vou representar, porque ele que pediu para mim estar aqui representando, viu? Eu falei, eu vou representar o senhor lá. Ele falou, agradece ele por tudo, por tudo o que ele faz pela nossa administração, por tudo o que já fez pela nossa cidade e vem fazendo. Muito obrigado. O senhor merece, não só essa homenagem, mas todas as outras homenagens que virão por aí. Obrigado, viu? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos dizeres do Cartão de Prata a ser entregue ao programa Nossa História na pessoa do senhor Sebastião Bognar. Eu adoro quebrar protocolos. Eu me perdi nas cíticas ali, mas eu queria saudar o Sérgio Bognar. Muito obrigado. Parceiro aí do programa também, viu? Desculpa. O Dr. Almiro Amir, presidente da Associação Comercial também. Está o Antônio Caldeira, presidente da Casa dos Violeiros também. O capitão aqui representando o comando segundo batalhão de polícia do Exército. O ex-vereador Lodival, o Luiz, que fez, apresentou uma poesia aqui muito linda. Deus abençoe, viu? Obrigado. Fiquei muito feliz. O Rubens, esse é professor demais. Vou convidar ele para dar aula aqui na Câmara, viu? Está bom? E o Marcelo também. Quero só me desculpar que na hora da leitura aqui das fichas eu fiquei nervoso, sabe? Todo dia que a gente tem a nossa professora aqui. Vamos lá. Quer repetir ou posso já? Câmara Municipal de Osasco, do Estado de São Paulo. Homenagem do Poder Legislativo ao programa Nossa História, por estimular no cidadão o reconhecimento da grandeza da pátria e a sua responsabilidade na construção de um país mais justo e humano. Decreto Legislativo nº 2, de 14 de março de 2019. Osasco, 22 de agosto de 2019. Assina. Vereador Ribamar Antônio da Silva. Vereador Josia Nascimento Jesus. Josias da Juco, proponente. Muito obrigada. E chegando ao momento mais importante desta cerimônia, eu convido o autor da propositura, o nobre vereador Josias Nascimento de Jesus e a mesa diretora, para que, juntamente com esta presidência, façamos a entrega do cartão de prata ao programa Nossa História, na pessoa do senhor Sebastião Bognar. folk. Muito obrigado pelo carinho, pelo trabalho na cidade, e por perguntar à sua manhã. Aplausos Bom, eu vou quebrar também um pouquinho o protocolo. Não resisto. Deixar de falar do Bognar não tem como, do programa. Eu já ouvi muita coisa aqui hoje, muitos elogios ao Bognar. E, como o Josias já falou que eu sou muito brava, e eu sou um pouco mesmo, reconheço, eu quero dizer que, quando fui vereadora a primeira vez, eu tive essa oportunidade de ser vereadora junto com o vereador Bognar. E nós fazíamos parte da bancada, eu, ele, o seu Jair Assaf e o vereador André Sacco, da bancada de oposição ao governo na época. E eu confesso que eu e o André, o vereador Jair sabe, a gente às vezes extrapolava aqui, ficava bem bravo na tribuna, e eu chamava o vereador Bognar de nosso equilíbrio. Eu falava, o nosso equilíbrio aqui da bancada de oposição é o Bognar. Porque, e eu só vi, no período de quatro anos que eu fui vereadora com o Bognar, eu vi uma vez o seu pai perdendo a paciência, uma vez. Não foi comigo. Não foi com o Josias, não foi. Mas eu vi uma vez e eu levei o maior susto, porque daí nós que tivemos que ser o equilíbrio dele ali. E foi raro isso, uma vez só, em quatro anos. Mas eu não sei se o Bognar lembra, que ele ficou muito nervoso aqui, pegou o microfone, acabou quebrando até um copo aqui na mesa. E aí ficou todo mundo naquele estado de choque, inclusive eu. Mas, assim, o Bognar é uma pessoa que eu acho que a maior qualidade do Bognar é a humildade dele. Ele é uma pessoa extremamente humilde. Eu o conheço já há muito tempo. Há muito tempo. E fiquei muito feliz. Eu me senti homenageada quando o vereador Josias hoje me convidou para presidir a Sessão Solene. E foi uma homenagem para mim também, viu, Josias? Não sou homenageada, mas me sinto homenageada. Porque ter essa oportunidade de estar aqui falando do Bognar, do programa Nossa História, que eu estava aqui tricotando bem rapidamente com o Bognar, o vereador Bognar, que, quando também iniciamos, eu lembrei depois, que eu já tinha dito aqui, e começamos um projeto em 2017 para o 7 de setembro, para o desfile de 7 de setembro, em 2017, em todas as nossas unidades escolares municipais, e todas desenvolveram as suas bandeiras. Todas as unidades escolares desenvolveram as suas bandeiras. Foram pesquisar a história do bairro, a história de quem dava nome à escola. E, em cima disso... Então, olha que trabalho importante, que resgate importante, através dessa iniciativa do vereador Bognar, sempre vereador Bognar. Então, é importante também fazer esse registro aqui, que começou também a mudar até na Secretaria da Educação. O projeto começou por lá. E, no dia 7 de setembro, foi muito gostoso ver o orgulho dos alunos, dos gestores, dos professores, porque entravam na avenida no desfile de 7 de setembro com a bandeira da sua escola. Porque teve até uma disputa interna na escola para que as crianças desenvolvessem o desenho da bandeira. Foi muito gostoso, foi um trabalho muito bonito. E obrigada por essa oportunidade também, Bognar, porque tudo partiu do programa Nossa História. Parabéns, viu? Parabéns mesmo e obrigada por estar aqui. Obrigada. E, agora sim, agora eu convido o senhor Sebastião Bognar a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Ilustre vereadora Ana Paula Rossi, nesse momento dirigindo a associação, sendo a presidente da associação, e eu queria começar dizendo exatamente isso. Parabéns pela sua atitude como secretária da Educação. Porque, quando o prefeito Rogério Lins nos convidou para que a gente pudesse implantar o programa, uma das primeiras partes que a gente via a necessidade, a importância de estar presente, era exatamente a educação. E eu fui batê-la na porta da Ana Paula. E ela era secretária e eu não. Eu era modesto coordenador de programa. E ela me atendeu, nos ouviu. E nós fomos começar a trabalhar exatamente nas escolas para poder desenvolver o civismo, para poder desenvolver o sentimento do patriotismo, para poder desenvolver na nossa juventude, naqueles que são o futuro de Osasco e do Brasil. Esses dois sentimentos tão importantes. Então, parabéns, Ana Paula, pela sua atitude. Quero cumprimentar aqui o meu secretário adjunto. Eu tenho a alegria, hoje, de pertencer à Secretaria de Governo. E lá na Secretaria de Governo, dirigida pelo Sérgio Dinizo, nós temos a presença do POI, que é o secretário adjunto. E o POI, ele disse que ele aprendeu, ele não aprendeu nada, ele só está ensinando a gente. Eu aprendo com ele lá. Ele, no seu dia a dia, está disponível, sempre disponível, sempre querendo fazer, sempre querendo fazer acontecer o melhor na secretaria, querendo fazer acontecer o melhor para a cidade. Então, muito obrigado, POI, pela sua presença aqui. Levo o nosso abraço ao nosso secretário Serginho, e levo o nosso abraço ao prefeito Rogério Lins, que, nesse momento, o senhor o representa aqui, nesta sessão. O prefeito que acreditou no projeto, que confiou no projeto, e que deu oportunidade para que a gente pudesse executar. Quero cumprimentar aqui, meu caríssimo presidente, o jovem, sempre jovem, José Geraldo Seter, presidente da Ordem dos Emancipadores, que, quando eu fui lá procurar a Ordem, e o Seter presidente, ele também nos recebeu de braços abertos, ele também nos recebeu com todo entusiasmo, e a Ordem assumiu junto essa questão do programa Nossa História. Então, Seter, quero te agradecer, e, no seu nome, agradecer todos os integrantes da Ordem, aliás, tem aqui uma dezena, pelo menos, de integrantes da diretoria da Ordem, que estão presentes, e eu sempre digo isso, e é absolutamente verdadeiro, não fosse o trabalho de vocês, não fosse a determinação de vocês, não fosse vocês terem lutado o quanto lutaram, desde 1947 até 1962, Osasco seria Osasco-bairro de São Paulo, não seria Osasco-município de Osasco. Hoje, o segundo PIB de São Paulo, o sexto do país, uma das maiores e das mais importantes cidades do nosso Estado e do nosso país, graças à iniciativa, ao trabalho de vocês, emancipadores. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui na mesa o ilustre vereador Josias, autor da propositura. Então, quero agradecer, Josias, você pela autoria desse cartão de prata ao programa Nossa História, que você que já esteve lá tantas vezes, já acompanhou algumas das edições, você também já hasteou a bandeira, você que já veio da Juco e teve lá um professor Daniel que realmente ensinou, a mim também, eu era jovem ali no Larizate, ele é diretor do Américo Marco Antônio, aprendi muito com o professor Daniel na questão do civismo, do patriotismo, e que você também teve essa felicidade. Então, quero agradecer a você por essa iniciativa do cartão. Porque o cartão de prata não é meu, o cartão de prata é do programa Nossa História. A gente vê aqui todas as falas que já aconteceram e a presença de cada um que está aqui nessa sala, nessa noite, é o próprio programa. Se não tivesse vocês, que construíram e constroem a história da cidade, não teria sentido fazer o programa. A gente não teria história para contar. O programa só deu certo porque nós temos histórias lindíssimas para contar. E eu vou pedir perdão aqui de não citar todo mundo, porque já são 21 horas e quase 20 minutos, mas eu peço licença para eu citar algumas situações. Vou começar aqui no agradecimento ao vereador Josias. Eu vou começar aqui pelos ilustres vereadores, que eu tive a felicidade, alguns de conviver aqui no dia a dia da Câmara, outros eu não tive a felicidade de conviver aqui no dia a dia, mas convivo de uma outra forma. Então, eu quero agradecer aqui o meu amigo vereador De Paula, o meu amigo vereador Rogério Santos, que tem sido aí um jovem que tem se destacado aqui na Câmara, tanto um quanto o outro. Quero agradecer o sempre jovem vereador Jair Assaf, que na minha primeira legislatura de vereador, lá em 76, a gente estava junto aqui, os dois de primeira legislatura. 76. Olha quantos anos já faz isso. Quero agradecer aqui o vereador Ludival, que essa semana esteve lasteando a bandeira, e naquele momento representava ali o folclore da nossa cidade. Hoje é o dia do folclore. E aí o Ludival foi representar o produtor cultural que trabalhou o folclore durante duas dezenas de anos, realizando a festa do folclore lá na famosa Rua Imirim, no Jardim Santo Antônio. Então, o programa só pode falar porque tem história para contar. Quero agradecer aqui o capitão, que representa nesse momento o nosso coronel José Paulo, comandante do segundo BPE, que é uma outra instituição que nós vamos procurar e que abraçou de forma muito consistente o programa Nessa História. Aliás, na próxima semana, no próximo dia 28, nós vamos estar celebrando o Dia do Soldado, que celebra o quê? O nascimento do grande Duque de Caxias. E o programa dá oportunidade para mim, para quem está lá na nossa equipe, a Gia, a Carminha, o Vitinho, a Leninha, e os dois nossos meninos, tem um da Juco, o Felipe, o Brian, que é dos Anjos da Guarda. Esse pessoal todo que está lá dá oportunidade para a gente de a gente aprender também, de a gente estudar no dia a dia. E essa semana a gente estava estudando quem foi o Duque de Caxias, o grande pacificador. Um homem que, quando viu vir os seus prisioneiros chegando, ele disse, a única coisa que eu não posso fazer por vocês é soltá-los, mas eu vou respeitar com dignidade cada um de vocês. E assim o fez. Essa é a diferença. É essas pessoas que construíram a história desse nosso país. Então, levar o nosso abraço, por favor, ao nosso coronel José Paulo e a todos os integrantes lá do 2º PPE. Quero agradecer a Rosana, que está aqui, Netinho, que está aqui, veio também à nossa cidade, já faz parte da cidade de Osasco, não é, Netinho? E a Rosana lembrava ali no caminho quantas músicas ela cantou do Netinho na sua infância e juventude e continuou cantando, viu? Continuou cantando. Quero agradecer a esposa do ilustre vereador Josias, que está aqui presente, a gente agradece. Se eu for pegar aqui, eu vou ter que falar de todo mundo, veio aqui recitar essa poesia fantástica que esse Luiz Tamborilando fez da nossa bandeira. Depois que a gente ouve a poesia dele, depois que a gente escuta o Luiz declamar essa poesia, nunca mais a gente consegue olhar a bandeira do mesmo jeito que a gente olhava até então. porque a gente descobre ali, por obra dele, a gente descobre ali tantos detalhes, a gente descobre ali uma grandeza tão grande que é o que representa realmente a nossa bandeira. A nossa bandeira verde e amarela, a nossa bandeira que é de todos nós, que não tem ninguém olhando raça, cor, religião, posição social, econômica, política, partidária, nada disso. todos nós que queremos ser brasileiros. Essa bandeira nos representa. Então, a sua poesia faz história. A sua poesia ajuda o nosso jovem e a cada um de nós, cidadão, a olhar a nossa bandeira de um outro jeito. Então, você faz história, Luiz. Por isso que eu disse, o programa só deu certo por isso. Ele retrata, apenas retrata, apenas reflete a história de cada um. Se eu falar ali do Manojo, família quase centenária já morando aqui na nossa cidade, a gente ouviu falar dele aqui, presidente do Rotary, presidente da ACM, lá junto na Associação Comercial, com o Amir Gomes, que está ali. E ainda outro dia encontrei, por obra lá do nosso querido Adamastor, eu vejo ali o Márcio, irmão do Adamastor, Inácio, me permitiu que eu fotografasse lá uma propaganda da contabilidade paulista de 50 anos atrás, 1969, anunciando que estava mudando de endereço. É história, é cada um fazendo a história, é cada um promovendo a história da cidade. Veja ali do ladinho dele o Francisco da Junta, por duas vezes já a Junta Militar de Osasco, de Serviço Militar da nossa cidade, realizou o juramento à bandeira lá no Calçadão. A emoção fortíssima de ver o nosso jovem se preparando ali para fazer o seu juramento à bandeira. Com muita consciência, com muita responsabilidade. Quantos anos o Francisco tem na Junta? 37 anos. Olha quanta história tem aí, olha quantos milhares de jovens já passaram por ali e podia só ter passado, mas ele não deixou passar em branco. Ele no dia a dia conscientiza, dá uma palavra de carinho, uma palavra de atenção, uma palavra de alento, uma palavra de encaminhamento, que às vezes é o que vai fazer a diferença na vida do jovem. Veja ali do lado dele o Caldeira, da ordem, da, perdão, não é da ordem, da Casa do Violeiro. A Casa do Violeiro, dia 29 de setembro, próximo agora, vai completar 50 anos de existência, fundada que fora lá pelo nosso inesquecível, Marino Cafundó de Moraes, e que hoje tem, e que merece as palmas, o Marino, e que hoje tem ali o Caldeira na sua presidência, com dedicação, com garra, com determinação, uma luta imensa do Caldeira ali no seu dia a dia. Veja aqui o Paulinho, que eu tive a felicidade de ter como adjunto lá na Cultura, logo que tinha iniciado o trabalho da Cultura, do programa Nossa História, o prefeito um dia me chamou e disse, olha, vai lá para a Cultura, precisa ficar um período lá. E eu tive a felicidade de chegar na Cultura, encontrar o Paulinho, encontrar uma equipe fantástica, a Cris, Carlinhos, Nego, um pessoal fantástico, Toninho Rodrigues, um pessoal fantástico, maravilhoso, que faz da cultura o trabalho do dia a dia. É uma luta, porque é difícil, a cultura, como todo mundo sabe, é relegada ao segundo, terceiro plano. E lá, o trabalho foi realizado, inclusive, com o programa Nossa História. Do lado do Paulinho, eu vejo o nosso doutor Cláudio, que é uma pessoa fantástica, que foi secretário de obras durante dois anos no nosso município, e que hoje é o secretário de habitação, com todas as dificuldades que a nossa cidade tem na questão habitacional. Não posso deixar de falar do Rubens Pignatari. Fica de pé um pouquinho, Rubens, por favor. Fica. Fica. Não, fica de pé. Palmas para o Rubens. O Rubens é um ícone da cultura de Osasco. O Rubens é uma pessoa idealista que eu tive a felicidade de conhecer há quase 50 anos atrás. Tive a felicidade de conviver com ele na Secretaria da Cultura há 30 e tantos anos atrás. e tive de novo a felicidade de conviver com ele aqui na Cultura agora recentemente e a realização de um sonho, de um trabalho. E depois que o Rubens deixou a Secretaria da Cultura, alguém me perguntou assim, e agora? O Rubens não está mais na administração, quem é que vai apresentar o programa? O Rubens Pignatari. E toda quarta-feira ele está no calçadão, voluntariamente. Toda terça-feira ele está na prefeitura, voluntariamente. Isso é história. Por isso que o programa existe, porque tem história. Ali tem o casal que o Josias já apresentou aqui a professora Vera, a Vera e o Marcos Godói, casal que este ano completou 50 anos de união. Um casal que é um exemplo para a cidade, que dedicaram grande parte da vida deles para o nosso município. Se eu olhar aqui, vou ver o Fábio ali do lado. O Fábio é um agente nosso hoje da cidade, um agente público que trabalha para o município e ele tem a responsabilidade de cuidar de uma das áreas mais difíceis da cidade, que é o pessoal que cuida da limpeza pública. E ele cuida desse pessoal com carinho, com amor, valorizando essa gente. E essa gente já foi, essa gente querida, amada, respeitada, simples, humilde, mas já foram lá também a hastear as bandeiras. Então, eu vejo a Érica, não posso deixar de falar da Érica. Uma das primeiras pessoas que nós fomos procurar também foi a Érica, lá na Juco. A Érica abraçou o programa também com as duas mãos e veio junto. E durante todos esses dois anos, agora já há dois anos, 102 edições no calçadão do Antônio Agu e já 105 edições lá na Prefeitura, no Paço Municipal. Então, veio junto. Eu vejo ali o Marcelo Escobre também, não posso deixar de falar do Marcelo. Fica de pé um pouquinho, Marcelo, para o pessoal te conhecer. O Marcelo, ele, hoje ele está só de Marcelo, mas a gente viu aqui, hasteando a bandeira, o sósia do Charles Chaplin, o grande Charles Chaplin, o histórico Charles Chaplin. E o Marcelo é sósia do Charles Chaplin e no dia 16 de abril deste ano, quando o Charles Chaplin completaria 130 anos de nascimento, o Marcelo, que uma semana antes veio hastear a bandeira aqui no calçadão, estava lá na Suíça, na cidade onde nasceu e onde morou o Charles Chaplin. Foi lá representar o nosso país, foi lá também representar a nossa cidade, porque agora ele já está virando osasquense também. Algumas vezes que veio aqui. Eu vejo chegando ali, obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado. O Marcelo está acompanhado do Carvalho, que também é artista. Eu vejo chegando ali a Deise Ventura, que também, durante todo esse tempo, também participou do programa e, junto com a Elzinha, secretária, junto com a Demir Mesquita, tiveram a iniciativa de implantar o programa lá na Secretaria de Assistência Social. É muito importante isso. Quero também falar ali um pouquinho do nosso professor Luiz Francisco, que é da Fundação Bradesco, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era secretário do Meio Ambiente e a gente desenvolver ações de meio ambiente juntos. Nós estamos falando agora de 20 anos para trás. E, no próximo dia 4, já preparando a chegada do 7 de setembro, os alunos do Exim vão hastear a bandeira. Cinco bandeiras serão hasteadas pelos alunos do Exim. Então, o professor Francisco, que está acompanhado da esposa, o nosso muito obrigado de coração por tudo que vocês fazem, porque vocês constroem a história da cidade. A Fundação Bradesco é a construção não só da história da cidade, mas da construção do Brasil até. É um patrimônio nacional. E o Bradesco está sediado aonde? Justamente aqui na nossa cidade. Também ainda quero falar um pouquinho ali do Bala, que está sentadinho ali no cantinho, e agradecer o Bala e a Shirley, porque a Shirley também é uma voluntária do programa que, durante todo esse tempo, dedicou, acompanhou, fez, fez e aconteceu. Então, Bala, por favor, leva um abraço para a Shirley. E ainda quero falar do professor Valdomiro, o Elsten Felder, que nasceu em 1933, lá na Baronesa, quando ainda tudo aquilo era mato. E que, através do pai, que era uma pessoa fantástica, maravilhosa, se desenvolveu, cresceu, e hoje é um cientista da nossa cidade, uma pessoa que merece todo o nosso respeito. O pai dele denomina uma das escolas do nosso município. Então, se a gente vai falar aqui, Netinho, nossa, nós vamos lá à noite falando, porque de cada um aqui a gente tem uma história, de cada um aqui a gente tem um momento para falar, um momento para dizer, e eu peço perdão de não falar de todo mundo, mas eu vejo lá no fundinho a dona Célia, e a dona Célia lembrou ontem da nossa querida dona Luísa, que é portuguesa de nascimento. A dona Célia é a nossa mãe coragem, não é, dona Célia? A dona Célia, quando completou 80 anos, no dia que ela completou 80 anos, ela foi hastear a bandeira, e ela hasteou a bandeira da cidade que ela nasceu, a cidade de Lins. o prefeito de Lins mandou a bandeira da cidade, e ela não sabia disso, mandou a bandeira da cidade e ela hasteou com muita honra a cidade, a bandeira da cidade que ela nasceu. Ela nasceu lá em Lins, mas o coração dela faz 70 e tantos anos que está em Osasco. E a dona Célia lembrou da dona Luísa, a dona Luísa, uma senhora de origem portuguesa, que estava, no ano passado, há 65 anos no Brasil. E quando ela hasteou a bandeira, hasteou a bandeira evidentemente de Portugal, quando ela hasteou a bandeira, ela fez um comentário depois, que ela disse assim, nunca pensei que um dia eu teria a oportunidade de hastear a bandeira do meu país. Eu moro aqui no Brasil há 65 anos, e nunca pensei que teria essa oportunidade. então teve essa oportunidade. Quem deu essa oportunidade? O programa, a história de Osasco, os nossos emancipadores, a nossa Câmara Municipal, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a imprensa da nossa sociedade, todos que fazem no seu dia a dia o seu pedacinho, todos que fazem a sua parte no seu dia a dia. e eu vejo lá no fundão o nosso Caio Pelegate. Fique de pé um pouquinho, por favor, Caio. Palmas para o Caio, por gentileza. O Caio é neto do Lourenço Pelegate. Lourenço Pelegate é o homem que construiu o motor do avião do Dimitri, 1910. Durante milhares de anos, o homem, o ser humano, sonhou voar. O homem sonhava voar. Isso foi possível em 1906, com o nosso Santos Dumont lá em Paris, mas em 1910, exatamente no dia 7 de janeiro de 1910, aqui na América do Sul, como está no nosso hino, lindamente constituído aqui no nosso hino, o Dimitri Sansu de Lavô realizou o sonho do homem voar. Como está no nosso hino, na letra do nosso hino. E o avô do Caio Pelegate estava lá participando disso, lutando para que pudesse aquele avião levantar voo. Então, se nós vamos pegar aqui, nós vamos varar horas e horas. Veja o Cabralzinho ali, fotógrafo, historiador também da nossa cidade, filho do nosso inesquecível Anésio Cabral, que foi um menino que cresceu no orfanato e que poderia ter tomado um outro rumo na vida, mas, pela sua grandeza interior, veio ser o primeiro secretário de finanças da nossa cidade. Então, eu vejo ali os meninos ali, tanto do gabinete do Josias, o Eduardo está ali, como eu vejo Edimael ali, que é do gabinete do vereador de Paula, que sempre estão presentes, o de Paula brincou aqui, mas é verdadeiro, das 100 edições que teve lá, ele teve 110. Todas as edições, ele está presente lá com a alma, com o coração, com vontade de fazer. Então, o cartão que eu recebi ali das mãos do Josias, ele não é meu, ele é de todos vocês, ele é um pedacinho de cada um de vocês, porque vocês constroem, construíram e vão continuar construindo a história da nossa cidade. Esse ano nós vamos celebrar 90 anos do nascimento de uma mulher muito importante, americana, chamada Jaqueline Kennedy. E essa mulher disse uma frase muito importante uma vez. Como nós vamos motivar os nossos filhos a amarem a nossa cidade se a gente não motivá-los, se a gente não trabalhar com eles o passado histórico? As palavras, evidentemente, são outras, mas o sentido é exatamente esse. Então, porque a gente pode cultivar o passado, porque a gente pode trabalhar a cada dia do nosso passado, é que a gente pode estar aqui nessa noite celebrando a entrega desse cartão, não para mim, não só para a administração, não só para a secretaria de governo, que hoje nós estamos na secretaria de governo, mas para todos nós que estamos aqui. A gente passa ali no Parque Chico Mendes e a gente ali entra na rua Lázaro Suave. Aí está o Lazinho Suave aqui, filho do grande Lázaro Suave, um grande emancipador de Osasco. E aí, gente, é assim, se a gente não ampliar esse registro, se a gente não fizer esse registro firme e forte, a gente vai perder, porque passa e depois não tem mais a isso. Por último, eu queria cumprimentar o Rossi, que foi prefeito, e dizer assim, que história você construiu em Osasco, Rossi, desde a sua chegada aqui com sua mãe, seu irmão, sua irmã, a luta de vocês no dia a dia e depois a sua entrada na política e você fazer a diferença na cidade como você fez nas suas duas administrações. Claro, todos que passaram por aqui, inclusive o Rogério, que está aqui nesse momento, todos que passaram por aqui, cada um fez o seu pedaço para a história da cidade, cada um construiu uma parte da história do município. Mas, como jovem, eu gostaria de fazer esse registro. Jovem no tempo que você foi candidato. Bem explicado, não é, Rômer? Eu queria dizer isso. E só para finalizar, dizer assim, o programa Nossa História, ele é uma inspiração de 1972. Quem aqui é do meu tempo vai lembrar disso. Em 1972, o Brasil inteiro celebrou os 150 anos de independência. O Sesc centenário da independência. eu estava lá na feira vendendo banana, não tinha nada a ver com política, estava lá na feira vendendo banana. Mas aquele momento foi tão forte, aquilo me chamou tanto a atenção, que dez anos depois, quando eu fui ser candidato a prefeito, e aí eu fui estudar um pouquinho a história da nossa cidade, quando eu fui ser candidato a prefeito, eu coloquei no programa de governo, que semanalmente, na frente da prefeitura, ali no nosso dispositivo do Paço Municipal. Semanalmente, a gente ia hastear as bandeiras, preparando a nossa cidade para a chegada do 7 de setembro de 2022. Não deu certo, passou, os anos passaram, foi tudo muito rápido, mas, dois anos atrás, o prefeito Rogério Lins topou fazer, e nós então pudemos começar a executar o programa. Então, já já, a gente vai ver o Brasil inteiro celebrando o 7 de setembro de 2022. Osasco já está fazendo isso há dois anos. Quero, por último, ainda fazer o registro aqui do Plínio Sano. Está aqui o Plínio, que este ano, passado, de 2018, a família dele também celebrou 100 anos de chegada ao Brasil. Os nossos irmãos japoneses e a nossa colônia japonesa aqui é fantástica de grande, os nossos irmãos japoneses que vieram lá do outro lado do mundo e que nos ajudaram tanto no desenvolvimento da cidade, do Estado, do país. Então, a todos vocês, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por tudo. Obrigado. que oportunidade unica que tivemos essa noite, que aula, que aula que tivemos oportunidade de acompanhar aqui. Muito obrigada, Vilboginar, pelas suas palavras e pela aula que você deu a todos aqui essa noite. Estamos chegando ao final e eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, agradecimentos especiais aos funcionários da Câmara Municipal que estão sempre aqui, solícitos, fazendo o melhor para que tudo corra com tranquilidade, recebendo todos com muito carinho. Também os funcionários da TV Câmara, muito obrigada. A assessoria do vereador Josias, sempre presente, sempre empenhada também. Obrigada por tudo aqui, pelo trabalho que vocês desenvolvem. A vocês, todos que estão aqui acompanhando a nossa sessão solene. E eu declaro encerrada a presente sessão solene. Aplausos 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 Aplausos